Ei, gente, boa tarde. Nono ano. Não preciso falar que eu tô com saudades, aí vocês sabem. Uma outra coisa. Ontem foi dia do livro, aí eu pensei, nada melhor do que nós trabalharmos com a leitura. Eu já tinha até falado que eu ia trabalhar sobre o prazer em ler, criar esse hábito bom. Aí trouxe um texto aqui motivador, vou ler pra vocês, explicar. Depois eu vou deixar a explicação, eu sempre darei aqui no canal da escola. E o texto correspondente, os motivadores com a atividade a ser feita, a produção a ser feita, que é o poder transformador da leitura, estará no Google Sala de Aula. Então, sempre assim, os exercícios avaliativos no Google Sala de Aula e a explicação no canal da escola no YouTube, tá? Então, vamos lá na leitura. A leitura. O gostoso hábito de ler, depois de adquirido, nos acompanhará pela vida toda. No início, pode parecer difícil ver os sinais gráficos e entender seus significados. Mas a prática pode levar à perfeição. A prática pode levar à perfeição. Desde que você leia com cuidado e atenção. As orientações abaixo possam ajudá-lo na leitura. Vamos lá então, né gente? A escolha acertada do que vai ler e vai ser lido é muito importante. O assunto deve ser de seu interesse e adequado. Quer dizer, adequado pra idade, né? Não pode ter, por exemplo, às vezes tem muitos livros da linguagem técnica, né? Técnica pra um contador, pra coisa... Claro que ninguém é só de interesse daquele profissional, né? A gente tem que ter uma leitura prazerosa. Que você gosta, quem gosta de suspense, né? Tem o tipo de leitura, Sherlock Holmes, né? Quem gosta de história em quadrinhos, começa pelas histórias em quadrinhos. Então, cada um, a gente tem que ter o que a gente gosta realmente de ler. Começar por aí. E se adequar também à idade. Tem coisas que não estão na idade própria. Às vezes, aí dá aquela... A pessoa acha cansativo e tudo. Se você vai ler para aprender, procure anotar em lugar apropriado e as informações de seu interesse. Se você vai ler para dar sua opinião sobre algum assunto, faça uma leitura atenta, pensando nos comentários que fará. Se você vai fazer algum comentário, faça uma leitura atenta e já pensando nos comentários. Se você vai ler uma história para apreciá-la, escolha você mesmo ou peça ajuda a alguém que conheça livros, bibliotecários, professores, né? Peça ajuda a quem entende do assunto aí. Consulte o dicionário, Google, né? Apenas quando alguma palavra atrapalhar o entendimento da ideia. Gente, consulte quando for atrapalhar. Eu falo muito isso dentro de sala de aula. Às vezes, você acha o significado pelo contexto. Olha o contexto. Normalmente, você descobre alguma palavra que ainda não está, você ainda não entende tudo. E olhe no Google que você não entendeu. Mas, sempre que você ir pelo contexto, você consegue ampliar o vocabulário aí. Pois, não é aconselhável consultar constantemente o dicionário, porque você se perde na leitura ali. Pois, você pode perder o fio da meada, além de demorar muito. Leia mais de uma vez, caso esteja sendo difícil entender o significado. Se continuar muito difícil, incompreensível, o problema deve ser o material que pode estar inadequado à idade. Pode não estar adequado à idade, como eu já falei anteriormente. Procure fazer comparações entre o que você está lendo e a sua realidade, né? O que você está lendo e levá-lo à sua realidade. Procurem fazer comparações entre o que eu já falei sobre isso. A leitura é uma atividade importantíssima para a sua formação. Em tudo o que você lê, há sempre alguma coisa a aprender, a descobrir e a gostar. Você poderá também ver que há muita gente que escreve mentiras. E só uma leitura atenta, um amadurecimento literário, isso te ajuda a compreender melhor as verdades do mundo que o cerca. Isso é muito importante, gente. A gente cria um amadurecimento, um conhecimento de mundo grande, e aí você consegue discernir o que é fake news. E, gente, e também essa atividade, eu estou ali, esse texto para ajudá-los aí, para incentivar a lei e tudo, explicar direitinho. E a atividade vai estar lá no Google Sala de Aula. Eu peço uma dissertação, considerando que os textos têm caráter apenas motivador, né? Redige um texto dissertativo a respeito do seguinte tema, o poder transformador da leitura. Ao desenvolver o tema proposto, procure, desculpa, procure utilizar os conhecimentos adquiridos, reflexões feitas ao longo da sua caminhada, selecione, organize argumentos, fatos. E no momento, gente, é só, agradeço vocês, estou com saudade, fiquem com Deus, qualquer coisa vocês vão me achar nas redes sociais aí, eu tenho o maior prazer em esclarecer. Um grande abraço a todos. Obrigado.